Agora a dica vai para quem quer curtir o sábado com pitadas de saudosismo. O repórter Oscar Xavier é quem tem os detalhes. Hoje tem mais uma edição do Verão das Antigas na cidade de Tibau. Evento que acontece desde 2012, sempre trazendo grandes artistas da música brasileira. E na noite de hoje, logo mais, para esquentar mais ainda o verão em Tibau, Luiz Caldas, o pai do Axé. Estou sabendo que vai ser uma viagem por 30 anos de Axé Music. O que você preparou para o pessoal que está curtindo as férias, o veraneiro na cidade de Tibau? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente nessa cidade maravilhosa. E o show é muito dançante. É super legal. Como você mesmo disse, eu vou fazer uma retrospectiva super interessante desses 30 e poucos anos da Axé Music. Desde o início, com o Fricote, que é a música negra do cabelo duro que todo mundo conhece. Que eu iniciei todo esse movimento musical, que deu tanta gente boa para o Brasil e para o mundo. Então vai ser uma festa maravilhosa, com certeza. Vamos reforçar o convite? Vamos nessa. Mais tarde, daqui a pouquinho, eu estarei lá em Tibau. Quero todo mundo com a gente no Verão das Antigas, que vai ser maravilhoso. Às 8 horas. Não percam. Eu queria ser uma abelha para pousar na sua flor. Haja amor, haja amor.